No Canaltech News de hoje vocês conferem Projeto de lei se baseia em vídeo falso para proibir o 5G em Santa Catarina Marvel anuncia filmes e séries que vão compor a fase 4 do Marvel Cinematic Universe Ostentação no Instagram leva a grande apreensão de produtos pela receita Tinder lança meio de pagamento próprio para fugir da Play Store Um projeto de lei entregue por dois deputados estaduais do Partido Liberal busca proibir por completo a implementação do 5G no estado de Santa Catarina desde seus testes até sua ativação comercial O problema é que o projeto inteiro é baseado em um vídeo que alega que a ativação da conexão mataria fauna local, em especial os pássaros E um detalhe, o vídeo já foi desmentido por canais de checagem de fatos Segundo o projeto dos deputados Márcio Machado e Nilson Berlanda Ficam proibidos os testes e a instalação da tecnologia 5G ou a quinta geração de internet móvel ou quinta geração de sistema sem fio no âmbito do estado de Santa Catarina Pelo regimento previsto no documento empresas infratoras estariam sujeitas a multa de 100 mil reais podendo chegar a 200 mil reais em caso de reincidência Segundo o projeto, abre aspas E daí continua citando os testes realizados na Holanda onde abre aspas Morreram cerca de 500 pássaros em 2 minutos Fecha aspas Mais ainda, segundo tudo isso portadores de implantes de titânio notariam um aumento de 4 graus no implante uma vez que o 5G estivesse operacional Bom, o projeto inteiramente baseado em fake news segue alegando que os problemas do 5G seriam decorrentes de uma radiação muito forte exemplificando, segundo o documento, pelas faixas de frequência usadas nas conexões móveis pois a radiação do 5G seria muito mais forte que a 2G, 3G e 4G que oscilam entre 790 MHz a 2.6 GHz Já o 5G, com 3,5 GHz, seria muito forte Mais ainda, os deputados atribuem ao 5G a possibilidade de matar abelhas citando uma frase de Albert Einstein Abre aspas Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas 4 anos de vida Fecha aspas O vídeo do médico citado pelos deputados refere-se a um canal com mais de 430 mil inscritos no YouTube e o vídeo tem ampla divulgação do doutor mas não é possível determinar se ele é o dono do canal ou não O conteúdo vinculado no vídeo remete a um post num blog conspiracionista que citou como fonte um homem dono de diversas páginas de conspiração anti-5G no Facebook O vídeo é a única fonte citada no projeto O site Snopes, ferramenta mundialmente conhecida de checagem de fatos e também conhecido por desmentir boatarias online rapidamente comprovou que as informações são falsas De fato, na Holanda houve a morte massiva de aproximadamente 500 estorninhos um tipo de passarinho comum em diversos continentes do mundo Mas acontece que o episódio estranho teria ocorrido em outubro de 2018 O único teste da velocidade 5G na região, conduzido pela Huawei foi feito em junho daquele ano Meses antes O dono das páginas anti-5G, o blog e o doutor atribuíram as mortes aviárias ao teste do 5G dizendo que a implementação da nova conexão seria, abre aspas um complô de elite mandante Bom, o projeto de lei segue em tramitação para ser avaliado em processo inicial Os deputados autores não fizeram nenhum comentário sobre as informações divulgadas A Marvel fez um painel durante a San Diego Comic Con na última sexta-feira, dia 19 e apresentou algumas novidades sobre a próxima fase de filmes de seus super-heróis A fase 4 do universo cinematográfico Marvel, o MCU começa já depois dos acontecimentos de Homem-Aranha longe de casa e traz uma lista de vários filmes e séries para os fãs da empresa Vamos então para a lista completa do que vem por aí Começando por Os Eternos Esse seria voltado para o passado cósmico da Terra A história dos Eternos deve ser voltada para o lado mais galáctico do universo envolvendo Thor e Guardiões da Galáxia E também temos Shang-Chi e The Legend of Ten Rings Lembra quando o Homem de Ferro lutou contra um vilão que se chamava Mandarim mas ele apenas se revela uma farsa? Bom, agora o inimigo será realmente colocado dentro do universo Marvel em sua forma real Temos ainda Thor, Love and Thunder e será o Deus do Trovão voltando as telonas nessa quarta fase do MCU como já era de se esperar Contudo, há uma meia novidade aqui A atriz Natalie Portman foi novamente chamada para a franquia no papel de Jane Foster Contudo, ela também vai interpretar a versão feminina do herói nos cinemas E na lista ainda temos Blade que foi o último filme anunciado pela empresa durante o painel O longa será um reboot do original e agora inserindo o personagem no MCU Marchala Alice será o caçador de vampiros também introduzindo esta classe de criaturas dentro do universo criado pela empresa Ah, e temos também as séries anunciadas Afinal, a Disney, a detentora da Marvel, vai estrear o seu serviço de streaming em breve que é o Disney Plus Assim, a companhia quer rechear o catálogo com boas produções de propriedades intelectuais que tem Vamos dar uma olhada então só nos títulos Você pode conferir mais no canaltech.com.br Então vamos lá Teremos Falcão e Soldado Invernal Vandavision Loki Hawkeye E What If Então não esquece Passa no canaltech.com.br Pra detalhes, atores, atrizes Vê lá A Receita Federal realizou uma grande apreensão de produtos eletrônicos contrabandeados na última sexta-feira, dia 19 Após denúncias de ostentação nas redes sociais Em uma loja no centro de São Paulo Os agentes recolheram 60 celulares 100 relógios 1 patinete E outros artigos eletrônicos Em sua maioria da marca Xiaomi Com uma avaliação total de 150 mil reais De acordo com a Receita Federal As mercadorias não tinham nota fiscal E foi o que levou os agentes a suspeitarem que os aparelhos teriam sido trazidos do Paraguai de forma irregular Não teria existido pagamento de impostos O que constituiria só negação Isso levou à apreensão dos equipamentos As informações, entretanto, não falam em prisões relacionadas à operação A notícia da apreensão vem ainda mais de um mês depois Da própria Xiaomi ter emitido um comunicado Alertando os usuários quanto à utilização indevida da sua marca Por revendedores não oficiais Em publicação no Facebook A empresa afirma que somente os produtos homologados pela Anatel Estão sob sua responsabilidade E que, portanto, estes são vendidos apenas por meio da sua loja oficial Um site oficial deve iniciar suas operações em breve O Tinder é o mais novo aplicativo a se posicionar Contra as taxas cobradas pelo Google na Play Store O aplicativo, entretanto, fez isso de maneira diferente de muitos colegas E muito mais desafiadora ao adicionar um meio de pagamento próprio Em seu aplicativo para o sistema operacional Deixando de utilizar o sistema de Marketplace para fazer isso O método será o único disponível a partir de agora Tanto para novos assinantes de contas premium Quanto para membros recorrentes No momento da renovação Os dados de cartão de crédito devem ser inseridos no próprio aplicativo E não mais na interface da Play Store Para que aí sim a cobrança seja feita diretamente Depois da primeira configuração Os pagamentos seguintes serão automáticos Até que o utilizador cancele a assinatura Ou remova as informações de pagamento Até o momento o Tinder permanece disponível na Play Store E nenhuma das duas empresas O Google e o Tinder Se pronunciou sobre o assunto A Huawei pode estar envolvida Na construção do sistema da rede 3G Na Coreia do Norte Documentos revelados por um ex-funcionário Da empresa chinesa ao Washington Post Mostra uma participação Junto com a Panda International Information Technology Também da China Em projetos ao longo de 8 anos Tais documentos foram publicados na íntegra Pelo veículo nessa segunda-feira, dia 22 Nesse período, a gigante fez vários contratos de serviços Contudo, o próprio site reconhece Que é difícil saber o envolvimento da Huawei no processo O Washington Post procurou um funcionário da Huawei Que trabalhou em sistemas com a Coreolink Ele confirma a sua participação no projeto entre 2012 e 2013 Segundo os papéis enviados ao Post A gigante chinesa se referia à Coreia do Norte nos documentos como o país A9 Em um codinome para esconder a relação E o Canaltech News de hoje fica por aqui Então não deixe de passar no canaltech.com.br Para conferir essas notícias aqui Lançamentos de games da semana Nissan Leafs chega ao mercado brasileiro com um kit de recarga Custando 195 mil reais Blazing Chrome homenageia jogos retrô Mas traz personalidade própria E por hoje é só pessoal Então, se vocês não são inscritos aqui no Canaltech Inscrevam-se E até a próxima E aí Inscrevam-se E aí Legenda por Sônia Ruberti